Tira-se da porra hein mano Cê é louco Cê é louco Ravifor bonita Eu gosto Buenos dias pessoal do posto Caralho O bagulho aqui é louco hein meu Oficina tá aberta já É Cheio de beó Perigo hein mano O bagulho O bagulho Oh, oh, oh Ah Passou frio, né? Tchau Giovana, boa aula Tudo de bom Presta atenção Tchau É pessoal Deixar morrer aqui também não Tudo moeado Z750 Vamos lá iniciar os nossos trabalhos Com a graça de Deus Tudo certo O que não foi resolvido Será resolvido Pode ter certeza Manos Pode ter certeza Manos Xiii Marquinho Vai pra onde? Vai impedir o trânsito Vai impedir o trânsito De passar Fominha do caralho Olha lá E ele foi Opa se ele foi Olha a moto do cara Tio Olha a moto do cara Mano Que porra que é essa Chassi alongado Será que é de arrancada Ué Onde tá a chave Cacetes Opa Start in over aqui Mano Ai Cacetes Porra Porra A Gepro Tá chegando de volta Da caminhonete Se Deus quiser Vai montar E vai embora Não aguento mais vela Aqui dentro Ai caralho Que dor na perna Pessoal No meu fêmur Mas eu já não me assusto Mas eu já não me assusto mais Como se eu me assustava Mas agora eu descobri Que é o frio Tá ligado? É É o frio Mano É o frio Que dá dor na perna Então é isso aí pessoal Aqui é um canal Eclético Falamos de tudo De todos Damos exemplo Fomos lá na 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 consulta da Ana Da Iana Quer dizer Desculpa É Pra retirada da bolsa de colostomia Vai ser meio complicado Mas nós vamos tentar E vocês não vão acreditar O que que o médico falou Ele falou Poxa vida Vocês que estão né Nos ajudem aí A divulgar A A colonoscopia Que é o exame Que cura do câncer Detecta Lá no comecinho É um exame chato De preparo É Mas não Se levem pela dificuldade Façam colonoscopia Não importa Quanto são Você tem Se você tiver oportunidade Já faz já Já faz de ano em ano Você entendeu Meu Porque O que que acontece No próprio exame Quando são detectados Pólipos Eles já são retirados Você entendeu No próprio exame De colostomia Colonoscopia Quer dizer Já é retirado Você entendeu O médico Veio falar Quer dizer A prevenção Desculpa Atos Olha o transindaiatuba Vê se é brincadeira Nós vamos recomeçar Dali Aqueles já cataram Será Ou nem cataram Acho que já Estranho Nesses movimentos Mas vamos Que vamos Então fica a dica Aí pessoal Fica a dica Meu Principalmente Você que teve Algum problema Na família Não deixe passar Para lá É um exame Que não custa nada Você fazer Você perde lá Nem meia hora Para fazer o exame Única coisa Mais chata Mesmo É É o preparo Do exame Beleza pessoal Então vamos nessa Aí Está tudo certo Tudo será resolvido Valeu Até o próximo vídeo